o pessoal para vocês uma dica importante tá vendo esse bichinho aí é valente eu não vou fazer a filmagem mostrando a marca não que eu não ganho para fazer comercial de marca nenhuma mas fica aí essa dica para vocês que tem máquina aí marcenaria compra um bichinho desse é valente aí o povo pergunta rapaz mas você nem limpa a máquina para fazer o vídeo não pessoal eu tenho que mostrar a realidade dela ela tá suja porque ela trabalha e olha só para o motor daquela serra lá só para o motorzinho dessa serra aqui esse motor aqui em particular pessoal chegou a época que eu achei até que eu tinha perdido esse motor eu ainda não tinha esse compressor eu falei vou ter que levar para consertar eu peguei a ação curioso abriu limpei ele todinho mas tava muito empoeirado aquele aquele motor conclusão fechei o motor novo e a serra funcionou fica essa dica pessoal tenha sempre um compressorzinho desse aqui até para fazer pequenas pinturas ele te auxilia abraços a todos e aí